Nós vamos falar hoje aqui sobre a questão que envolve a realidade do contexto da adolescência, dos adolescentes, diante do cenário que a gente enfrenta hoje, e particularmente nesse momento de epidemia, em que as coisas estão aí diferentes, a turma está toda meio dentro de casa, e temos conosco hoje aqui o nosso amigo, o pastor Dilean Nelo, que faz parte aí do grupo de pastores, líderes da IBNU, e que trabalha diretamente com os adolescentes, e também a nossa amiga, doutora, especialista, conhecedora aí, com formação, com doutorado, inclusive, fora do Brasil, Ana Lúcia Beddix. Boa noite, Dilean, boa noite, Ana Lúcia, tudo bem, tudo bom? Sim. Muito bem, tudo jóia. Então nós vamos dar início à nossa conversa desta noite, falando um pouquinho sobre a questão que envolve a situação da adolescência. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta aqui para a Ana Lúcia, depois eu peço o Dilean, que entre também aí falando sobre isso. Ana, diga para a gente aí qual é, digamos, o desafio maior que você tem visto nesse momento, com esse novo cenário envolvendo a realidade do contexto adolescente? Bom, são muitos desafios, né? Eu acho que um dos principais é porque a gente está passando por uma fase, por uma situação que não tem paralelo na nossa história. Então, aquela coisa de, não, na outra vez, na nossa outra quarentena foi assim, ou naquela quarentena, quando eu tinha 15 anos foi assim, não existe. Então é uma situação totalmente inédita, tanto para pais como para os nossos adolescentes. E uma das coisas que eu vejo que é um dos problemas principais para eles, para o adolescente, é eles estarem privados, né? Da socialização com os amigos, quer seja na escola, na igreja, no time de futebol, na aula de dança. Isso é muito importante para eles. Então, essa falta de contato físico, presencial, tem afetado muito os adolescentes. Então, Dileã, você quer dar uma continuada, fazendo alguma pergunta, algo pertinente aí a essa questão? Depois eu também continuo na conversa com a Ana. Ah, Sain, eu creio que o que a Ana colocou é exatamente o ponto. Primeiro que nós, como pais, eu sou pai, tenho uma filha de 17 anos e uma de 13, ou seja, as duas adolescentes. E como pai, nunca passei por uma pandemia. Meus pais nunca passaram por uma pandemia. Então, não há um paralelo para que você possa falar como você lidou quando você era adolescente, ou para você até mesmo buscar sabedoria, vamos dizer assim, no mais velho, para poder te orientar. E essa questão da nova situação de vida, porque essa era, né, ou essa, esses adolescentes, eles estão extremamente ligados na era digital. Isso também já fica aí para a Ana poder, até depois compartilhar um pouco mais com a gente. Ana, a gente vive falando que esse pessoal é o jovem da era digital. Mas a gente vê que agora que eles estão sem, ou melhor, que eles estão só na era digital, que eles estão só no computador, eles estão exatamente sentindo falta do relacionamento, do tete-a-tete, né, do contato aí, que tem, né. Que era exatamente aquilo que nós tínhamos quando adolescente, porque nós, eu não, eu fui ter o meu primeiro celular com 27 anos, né. Então, para ver como é que foi. Então, isso é bastante interessante, eu acho que essa, essa observação, né, é bastante interessante. Porque mesmo tendo essa questão do virtual, mesmo ele sendo uma geração que já, desde criança, já acostumaram com o mundo virtual e a era digital, essa questão da socialização é muito importante e é essencial para a vida deles, né. Sim, sim. Você sabe que a gente diz que a gente tem o que a gente chama de essência da adolescência. E o que que é essa essência da adolescência, né? Eles têm um entusiasmo emocional. Então, você pode ver quando o adolescente, se ele gosta de alguma coisa, né, ele realmente gosta, ele ama, ele, quando ele está sofrendo por alguma coisa, parece que é o fim do mundo para ele, né. Ele chora, ele se descabela. Então, tem essa coisa do entusiasmo da emoção. Uma outra coisa da essência da adolescência é o entrosamento social. Isso é muito importante, né. Então, eles precisam, o mundo digital, virtual, não basta. Funciona mais como uma ferramenta de comunicação, mas eles precisam do presencial. Se você vê adolescentes se encontrando, não sei como vai ser no nosso mundo pós-pandemia, mas eles se abraçam, eles se beijam, como se eles não se vissem há séculos. Essa coisa do contato é muito importante, né. Outra coisa importante para eles é a busca da novidade. Então, por isso que eles são tão engajados no mundo digital, em novos jogos, eles sabem dos novos filmes, dos vídeos, no YouTube, a questão da novidade para eles é muito importante. E uma outra marca da adolescência, que a gente até diz, né, que se a gente conserva isso no nosso cérebro, a gente pode conservar o nosso cérebro jovem por mais tempo, é a questão da criatividade. Então, essas quatro coisas são importantes e nessa isolamento, nesse isolamento social que a gente está vivendo, eles estão sendo privados dessas quatro coisas, né. Faz parte de um todo. Mas, Ana, querendo polemizar um pouco aqui, né, o pessoal está sempre reclamando dos adolescentes. Ah, o adolescente não sai do celular, a gente vai sentar, vai almoçar, o pessoal está lá. Então, assim, você não acha que os adolescentes, por já estarem tão, assim, ligados à era digital bem mais do que a maioria dos adultos, você não acha que a sobrevivência psicológica deles é maior, mais fácil nesse momento do que o pessoal que tem, vamos dizer, uma dependência da realidade não virtual maior, como é que fica esse negócio? A pessoal é ligado mesmo no digital ou não é? Ele é ligado, é uma linguagem que é a linguagem mais fácil para ele, né, é muito fácil, tanto se você tiver algum problema com alguma coisa digital e você tiver um adolescente em casa, está resolvido. que ele vem, chega lá e resolve. Mas não significa que isso baste para ele, né, eu acho que a gente volta ali da maneira que nós fomos criados, nós fomos criados como seres relacionais. E se relacionar com uma tela não é o suficiente. Eles sabem usar, né, eles usam muito, sabem usar já é um outro problema. Será que eles, ou eles usam em excesso, né, mas eles, ao mesmo tempo, não é só a tela. Você pode ver que o adolescente, ele tá com o celular, se ele tiver com fone, ele tá com um fone aqui, o outro, ele tira e ele tá ligado em várias coisas ao mesmo tempo. Não é só o digital. Eu acho que o digital faz parte do mundo dele, mas o mundo dele não se restringe ao digital. Legal. Guilherme, o que você manda aí de próxima questão para a Ana? Ana, isso que, essa observação sua foi muito legal. E realmente, geralmente eles estão com um, uma orelha, né, com o fone e a outra ligados, inclusive, entre eles mesmos e continuando a conversar, né. E essa questão da socialização e da conversa tem um ponto aí que é uma situação que geralmente é uma reclamação, principalmente vinda dos pais, e que nessa época da pandemia tem se intensificado e que eu, de repente, você pode nos ajudar aí a dar um norte. Que é exatamente a conversa, só que agora a conversa com os pais e essa é a questão do relacionamento. E bom, quando tem, quando tem pessoas no mesmo lugar, alguma crise vai ter, né. Seja ela entre marido e mulher, seja ela entre idosos, seja ela, enfim, sempre vai ter aí alguma questão de crise. E agora esse confinamento de colocar os adolescentes junto com os pais 24 horas, e aí, por um tempo que nós nem sabemos exatamente quanto tempo será, tem gerado aí algumas crises, né, algumas questões de vários tipos, questões relacionadas ao tempo da escola, porque, afinal de contas, antigamente eles tinham a hora de entrar na escola, a hora de sair da escola. Agora, eles têm que estudar, mas na verdade estão em casa e essa questão do tempo está ficando relativo. Enfim, a própria obediência, quer queira, quer não, os ânimos estão alterados por estarmos, não só os adolescentes, mas os adultos também, por estarem trancados dentro de casa. E como é que vai ser esse diálogo aí, que dicas você pode nos dar a respeito disso? É, a gente tem verificado, né, muito conflito acontecendo nas famílias. Um dos motivos, eu acho, é que a gente, como sociedade, né, as nossas famílias acabaram terceirizando a educação dos seus filhos, que é o que o Dileon falou, então ele vai para a escola de manhã e vai voltar à tarde, ou os pais estão trabalhando o dia inteiro. O contato entre pais e principalmente adolescentes, acontece também com as crianças, ele ficou muito restrito no nosso mundo. E, de repente, sem aviso prévio, nós estamos 24 horas juntos. Então, os pais estão meio que reaprendendo a ser pais nessa situação. E os adolescentes estão tendo que conviver com os pais o tempo inteiro, situação que antes não acontecia. Podia acontecer no momento de férias, de uma viagem, mas não na rotina do dia a dia. Então, eu acho que cabe aos pais, eu sei que é difícil, se meus filhos não são mais adolescentes, tenho três filhos, mas já passei por isso, eu digo sempre para os pais, os pais é que têm que sair do lugar deles, né, e entrar no mundo adolescente. Então, conhecer, eu acho que a quarentena pode ser um convite para o pai conhecer o filho adolescente. saber o que ele gosta, saber o que ele curte, o que ele está jogando, o que ele está lendo, a série que ele está assistindo, criar um link, criar pontes de comunicação com eles. Geralmente, o que acontece, né, nós adultos, queremos que eles cheguem no nosso mundo adulto, venham até nós e aí sim a gente começa a se comunicar. Ou então, uma outra coisa que a gente cai para um trilho que não é muito legal para comunicação, é aquele inquérito, né? E aí, como é que está a escola? E aí, já fez a sua lição? E aí, vai ter prova quando? Já estudou? A gente, lógico, é uma preocupação justa do pai e correta se preocupar com a vida acadêmica, se preocupar com o que ele está vendo ou está ouvindo, se ficou muitas horas plugado aí na internet, mas a gente às vezes esquece de perguntar como ele está. A gente não fala muito de sentimento. Não fala muito de... A gente fala muito, aliás, ou pergunta muito, mas não deixa espaço para eles falarem. Eu sei... Pode falar, pode falar. Pode terminar, desculpa. Eu sei que às vezes é difícil, né, a gente assistir as coisas que eles assistem, ouvir as bandas que eles ouvem, entender, não é fácil, mas eu acho que a gente tem que dar esse passo em direção a eles. Então, uma coisa que o pessoal comenta, e aí, como você tem estudado bem a questão, é que uma parte do desafio da adolescência envolve um cérebro em desenvolvimento, que não está fechado e terminado. Eu conheço poucos pais que contam com isso, né? Eles acham que o adolescente, de fato, é alguém que está plenamente na mesma situação. Isso é fato? Em que medida a gente pode, vamos dizer, que desconto a gente dá em função disso? E se há um amadurecimento? Quando é que ele fecha? Como é que a gente pode lidar? Porque eu acho que às vezes o pessoal pega pesado exatamente porque ele está achando, vamos dizer, o adolescente está só na malandragem, né? E não tem uma visão, assim, um pouquinho. Como é que você enxerga essa questão? Então, os estudos estão bem avançados, né? Em relação a isso, né? O cérebro adolescente até tem livros aqui para indicar. Se eu puder, pego aqui na minha biblioteca. Claro, claro. Isso vai ser muito bom. É, porque é o seguinte, esse cérebro realmente está em transformação, ele está em amadurecimento, né? Faz parte do desenvolvimento humano. O que tem acontecido hoje em dia é o seguinte, eu sou da época, né? Que adolescência, ela era dos 14 aos 17, e acabou. Com 18 você era adulto. Só que hoje em dia, pelo excesso de estímulos que a gente tem, por uma questão da gente até proteger demais os nossos filhos, esse crescimento, esse desenvolvimento cerebral, ele está se estendendo. Então, ele começa com 11 anos, 10 anos, e ele vai mais ou menos até os 21. Alguns estudiosos dizem que ele vai até os 5. E depois dos 21 ou 20, começa um processo que eles chamam de adultescência. Que coisa! Isso está se estendendo, e isso pelo avanço de máquinas, de resenças magnéticas, você pode ver esse estímulo cerebral. Então, a gente às vezes trata o adolescente como se ele tivesse um cérebro adulto. Talvez até pela nossa experiência de... Eu brinco, né? Eu falo assim, eu fui mãe adolescente quase e não sabia, né? Porque eu fui mãe com 24 anos, adolescente tendo até os 25. Opa! Só que com 18 eu era adulta, né? E hoje em dia, alguns estudos dizem que, por exemplo, um adolescente hoje de 20... Um jovem de 23 anos corresponde a um adolescente de 17, de 20 anos atrás. Poxa, quase eu me sinto adolescente nessa história aí. Então, eu vou estar animado aí, né? É. Eu pedi para o adolescente de Leão, então, dar procedimento. Eu peço para a próxima questão aí, né? Essa barba, você acha que é adolescente, Ana? Você acha que... É uma rebelião e tal, né? Vamos conversar, né? Já havia adolescente de 50, viu, Sanyão? É. Tem bastante por aí, tem bastante. Bom, como a gente vai lidando com algumas questões práticas aí dessa situação nova da pandemia, vamos tentar pensar sobre as perdas. Pais perderam muitas coisas, adolescentes perderam muitas coisas. Acho que se a gente pensasse juntos aqui agora o que ambos os lados perderam, porque a gente geralmente pensa só no lado do que os pais perderam. Afinal, estão em casa, perderam muitas vezes a sua renda, e isso até tem trazido questões até de alterar o seu humor, enfim, estarem nervosos. Mas se a gente pensar um pouquinho dos dois lados, o que cada um perdeu, até que cada um conheça bem o outro, para que possa haver diálogo um pouco mais objetivo e afetivo dentro de casa? O que você poderia nos dar um panorama sobre isso? Dos dois lados. É, eu acho que todo mundo perdeu, né? Então a gente está vendo pais que estão tendo que lidar com ou perda ou diminuição da renda, que estão tendo que trabalhar em home office, que não é uma coisa muito fácil quando você tem filhos, cachorro, gato, papagaio. Eu sei porque eu trabalho muito em casa há muito tempo, e isso não é fácil. Eu acho que é um aditivo aí de estresse a mais. Mas, ao mesmo tempo, os adolescentes, eles perderam, você imagina, eu sei que a gente nunca viveu uma pandemia, mas imagine você na adolescência e, de repente, acabou a escola. Acabou não, né? Você ainda tem as obrigações, mas você não vai mais para a escola. Pode ser que nos primeiros 15, 20 dias você entre numa vibe aí de férias, né? Mas, depois disso, você está se preparando, às vezes, para um vestibular, para um Enem, que hoje já foi adiado. Imagine quanta coisa eles perderam. E muitas vezes eu vejo pais dizendo assim, menino, você está reclamando do quê? Você está indo bem bom. Então, você tem a escola, você tem isso minimizando essas perdas, né? Ou, às vezes, até no sentido de incentivá-los. Gente, você não sabe o que é perder. Você não sabe o que é vida difícil. Você vai ver o adolescente que perdeu o pai para o coronavírus. Você vai ver o adolescente que está passando fome. O problema é que o mundo adolescente, né? As coisas têm proporções. E a gente, às vezes, esquece isso quando a gente trata com o adolescente. Quando a gente trata com a criança, ou com o adolescente. Às vezes, a criança que tem aquele brinquedo preferido, né? E você sai para uma viagem longa e esqueceu exatamente aquela boneca ou aquele carrinho que a criança ama. Você sempre para de chorar, menino. Te compro outro. Lá tem um outro. A gente não entende o apego que ele tem àquilo, a segurança que aquilo dá para ele. Então, eu acho que, assim, e também os adolescentes, né? A gente pode convidá-los a pensar no que os pais perderam. Muitos deles estão vendo quantos pais trabalham, né? O quanto os pais ficam nervosos, o quanto os pais correm para lá e para cá para tentar. E eu acho que, assim, a gente tem que olhar, né? Adolescente tem que olhar para os pais e ver as perdas que eles estão tendo. Talvez agora o adolescente o tempo inteiro em casa, veja o que a mãe... Agora vou chamar aqui, dar uma ajuda aqui para as mulheres. O quanto a mãe, né? Tem que equilibrar as coisas para manter a casa abastecida, para manter a roupa lavada, para manter tudo limpo, com todo mundo em casa, tudo suja mais rápido, né? Então, essa questão da... E eu acho que para nós cristãos teria que ser mais fácil, né? Essa questão da empatia. Que é se colocar no lugar do outro. Não minimizar a perda do outro, a dor do outro. Mas se colocar no lugar dele. Então eu sempre digo para os pais, né? Volta aí um pouquinho na sua adolescência. Apesar que as adolescências são diferentes, o mundo mudou muito. Mas volta. Pensa aí. Se você perdesse agora a escola, você não pode mais jogar futebol. No nosso tempo ainda era até pior, porque a tecnologia também não ia ajudar na comunicação, né? Mas pensa o que isso ocasionaria na sua vida. Isso tem muita gente discutindo e estudando o que isso vai ocasionar na vida de crianças e adolescentes. São comparadas, às vezes, com crianças e adolescentes que viveram guerras. Então são muitas mudanças. E para os pais também. Eu acho que cabe aí a empatia de todos os lados, né? Se colocar no lugar de cada um dentro da família. Bom, Dileia, você está em contato mais diretamente com os pais, né? Tanto do Ministério da IBNU, como no contexto do cotidiano. Você tem mais questões aí ligadas às necessidades que os pais têm levantado na nossa conversa com a Ana? Algumas das perguntas que eu fiz, na verdade, foram um compêndio aí de algumas das coisas que pais me mandaram, né? Então, inclusive, hoje eu mandei pergunta, coloquei para os pais, né? Da IBNU, que teria a live, que eles poderiam me mandar perguntas. E fui pegando aí o que eles mandaram e fui criando aí um roteiro até da nossa conversa também. Conversamos um pouco eu e a Ana. E muito... Talvez uma das coisas que mais até foi perguntada e que eu não coloquei aqui ainda, Ana, é uma ajuda para os pais, que isso foi... Vários pais colocaram. Uma ajuda para eles sobre como organizar o tempo da quarentena. Isso, basicamente, quase todos que mandaram pergunta pediram isso. Uma ajuda para isso. Como ajudar o filho? Porque o que acontece? Parece que... É a minha leitura agora aqui. Parece que se o pai tem aquela visão. Se eu deixar para o adolescente, e eu creio que a visão está certa em muitos casos, o adolescente nem vai fazer... Nem vai pegar o caderno, não vai entrar no site nem para ver a aula. Então, aí eu coloco isso com uma certa rigidez. E aí eu acabo recebendo de volta a rigidez com que eu coloquei do filho. E aí isso vai causando aqueles atritos, né? Vai criando aquela bola de neve. E o adolescente, ele também está com aquela visão. Bom, eu não estou na escola. Na escola eu tinha que entrar às sete. Como eu estou em casa, eu posso acordar às duas da tarde. Não tem problema. E eu... Então, assim, não vamos precisar acordar às sete da manhã, mas também não acordar às duas. Como organizar um pouco a vida da quarentena? Eu acho que, assim, rotina é importante para todo mundo, né? Em qualquer fase da vida. Diferente das crianças, eu acho que o adolescente, ele pode participar dessa organização. Então, eu acho que o pai pode estabelecer combinados com ele. Você está certo, e os pais estão certos. Não pode deixar por conta deles. Olha, agora começou a quarentena. Daqui dois meses a gente se encontra aqui. Vamos ver o que vocês fizeram. Não, não rola assim, né? Então, eu acho que os pais podem fazer combinados com eles. Eu sei que as aulas têm um horário para acontecer. Então, olha, é o seguinte. Tudo bem, a sua aula vai começar às oito. Você não precisa acordar às sete. Você pode acordar dez para as oito e estar lá na frente. Mas, na hora que a aula começar, o combinado é que você esteja lá assistindo. A questão de telas, né? Porque eles realmente podem ficar maratonando games e séries infinitamente. Não, é o seguinte. Lógico, você não vai... A gente sempre diz que os pais agora têm que afrouxar um pouquinho. Não é aquela coisa. Olha, são duas horas por dia só de telas. Não, vamos dar um descontinho maior. Oferecer outras coisas para eles. Por exemplo, eles vivem pedindo autonomia, né? Eles querem ter autonomia. Eles querem ter mais responsabilidade. Eles querem poder fazer as coisas. Tá, legal. Vamos sentar aqui como família. Vamos conversar. E que tal se você... Se cada um de vocês... Ou não sei quantos filhos têm, adolescentes. Mas, dia tal da semana, o jantar é por conta de vocês. Então, distribuir tarefas que sejam legais, né? Porque, olha... Não que não deva fazer isso. Acho que deve. Acho que todo mundo tem que participar das tarefas de casa. Dia tal, você limpa os banheiros. Tudo bem que não vai ficar aquela limpeza maravilhosa. Mas você começa a delegar, né? Porque se eu... Autonomia, a gente não ganha. A gente conquista. Então, se você me mostra que você está sabendo lidar com as suas responsabilidades, você vai ter cada vez mais autonomia. Então, mostrar para eles o jantar. De repente, a cozinha vai ficar, né? Só que fazer o jantar tem a parte do preparo e tem a parte da limpeza depois. Não vai ficar uma super limpeza. Não vai. Mas eles começam a participar, criar essas rotinas com eles. E algumas coisas, por exemplo, o tempo de aula, de escola, é inegociável. Você não pergunta se você quer assistir aula hoje. É inegociável. Então, isso você vai ter que fazer. Ajudar... Pedir a ajuda deles, a colaboração deles, para organizar essa rotina. Então, quando eles se sentem participantes, que a coisa não vem só em poça, é muito mais fácil. Mas precisa ter uma rotina. Não dá para viver sem rotina. Ouvindo um pouco essa discussão aí, eu não sei, né? Vamos botar um pouco de lenha no fogo aqui. Quando a gente lê algumas coisas na Bíblia, por exemplo, você vê uma história como a de José, né? José, no momento da adolescência, de repente, o mundo dele entrou em pandemia, né? Ruiu tudo, ele perdeu, ele estava numa situação de um certo conforto, até pela proteção do pai, né? Então, assim, será que esse negócio que, às vezes, parece que a gente sempre meio que vitimiza, né? Adolescente, coitado, ele é incompreendido, ele... Ninguém se entende. E, na verdade, o cara é adolescente até os 40 anos, e os pais é que não sabem fazer as coisas. Que medida isso não prejudica, né? Uma ideia de que sempre, de alguma maneira, parece que ele está com a razão, e a gente é que tem que contornar o processo. E aproveitando isso, assim, pensando aí que a gente já está caminhando, né? E no nosso horário, o que tem de elemento prático que você pode dizer assim? Olha, o que eu acho que, nesse momento, precisaria fazer é o pessoal fazer isso, é o pessoal, sei lá, assistir um filme junto, é o pessoal tentar fazer não sei o quê, até... O que você diria, em termos de ação, né? Porque, sei lá, Deus não poupou o José, né? Deixou ele pegar o... Não vou dizer que é o boi, mas o camelo pelo chifre, né? Esse é que é o caso, né? Então, como é que você diria a respeito disso? O que a gente pode considerar? Eu acho que, mesmo nessa situação tão caótica, né? A gente precisa ter um pouco de equilíbrio em relação a isso, né? Eu acho que a gente nem pode vitimizar demais o adolescente, né? Mas nem tratá-lo como um adulto. Então, aos poucos, né? Por exemplo, eu sei que tem pais que falam assim, Não, tudo bem. Se você não arrumar o seu quarto, não come. Caramba! Isso é uma coisa, é... Lógico, eu tô falando assim, a gente tem adolescentes e adolescentes. Numa mesma casa, você vai... Com três filhos, são três pessoas completamente diferentes. Se eu dissesse, se você não arrumar o seu quarto, você não come, pra um deles, né? Morria. Morria. Ia arrumar o quarto mais limpo. Se eu dissesse pro outro, ele ia ficar pensando, Ah, um dia sem comer, até que não seria tão mal. Então, você não come dois dias. Então, depende. Eu acho que aí o pai tem que conhecer, né? O filho, eu falo que a educação é bem customizada, né? A gente tem algumas regras gerais, mas você sabe com quem você pega mais pesado, com quem dá pra você não pegar tão pesado assim. E, por exemplo, na pandemia, você tava falando de atividades juntos, né? A gente pode propor... Bom, então vamos todos cozinhar juntos. Tô falando de cozinhar porque eu fico cozinhando aqui. Vamos todos cozinhar juntos. Ou vamos limpar juntos. Ou vamos... Você sabe que tem uma... Eles tão falando por atividades... Uma procura por atividades retrô, né? Com essa questão da pandemia. Então, vamos montar quebra-cabeça juntos. Eu não sei se vocês já viram nas redes sociais, muita gente postando os quebra-cabeças que estão montando. E adolescentes. Não os mais velhos, mas adolescentes também. Então, vamos montar... Porque quando você vai montar um quebra-cabeça junto? Quando você tá montando, você conversa. Você puxa junto. Jogos de tabuleiro. A gente fica muito com os jogos online. Mas jogos de tipo war, detetives. Que eu jogava muito na minha adolescência e jogava com meus pais. Então, são atividades que são lúdicas. Que geram interesse pra eles, né? E todo mundo pode fazer junto. E aí, gera uma conversa. Gera esses links, essas pontes que a gente tem que fazer com eles, né? E lógico. Tem adolescentes, realmente, que a gente tem que pegar mais pesado. E tem aquele que você sabe que você deu uma puxadinha e ele já levanta. E tem aquele outro que você... Uma puxadinha, duas puxadinhas, três puxadinhas. E aí que eu acho que uma oportunidade que os pais têm agora é de conhecerem muito bem seus filhos. E a gente não pode entrar naquela neura de... Não, porque ele não quer saber de nada. Não dá pra falar com o meu filho. Não tem jeito. Eu tava conversando hoje com o Dilian. A gente tá na tônica agora de o que temos pra hoje. O que temos pra hoje é todo mundo em casa. E as coisas precisam acontecer. E é bom que agora vem o feriadão, né? A gente pode aproveitar mais tempo. Não dá pra você fugir. Não dá pra você dar uma volta no shopping. Correr no parque. Não tem. Não tem outra alternativa. Porque a gente, muitas vezes, né? Foge dessas situações de casa. Ou dos conflitos em casa, né? Ou se enfiando totalmente no trabalho. Ou no lazer. Ou num hobby. Ou indo passear. Não tem. Não tem essa... A gente não tem essa alternativa. Então, o que temos pra hoje? Vamos sentar. E vamos tentar ver como é que a gente funciona como família. Guilherme, tem mais alguma questão pra apresentar aí, pra nossa conversa com a Ana, ajudando aí o pessoal sobre o tema tão importante? Acho que as perguntas que a gente tinha aqui separado eram essas mesmas, Ana. Era aquilo que a gente tinha enviado dos pais. Saião, não sei se você tem alguma outra. Eu queria só fechar com uma última questão aí, Ana, rapidamente. Que é até uma questão biológica, né? Qual é o papel da atividade física, né? E dá pra fazer alguma coisa dentro de casa, né? Porque, pelo jeito, isso tem uma interferência, né? E aí, o que que... Eu, por exemplo, fico dando volta na sala aqui pra contar o número de passos, né? E pra eu andar todo dia um pouquinho, né? O que a gente faz aí? Qual é a dica? Olha, a minha atividade física, ultimamente, né? Tem sido faxinar. É uma boa atividade física, né? Já recomendo faxinar é uma coisa boa. Mas tem muita coisa na internet, né? Então, você tem aula de rumba, aula de... Amanhã eu vou começar minhas aulas, recomeçar minhas aulas de pilates pela internet, né? Porque eu tenho problema na coluna. Então, tem coisas gratuitas, né? Então, você pode colocar ali a aula e você dança, você pula, você... no lugar. Então, tem muita coisa. Lógico, a gente tá pegando agora muita coisa boa da tecnologia. E também dá pra fazer em família, né? Também dá pra fazer em família. Também dá pra fazer em família. Então, ó, mas eu garanto, uma faxina aqui, sábado é o dia da faxina na minha casa. Então, no domingo acorda todo mundo com a perna doendo, porque o braço... A boa atividade... não dá pra fazer todo dia, mas é uma boa atividade física. Mas tem essas outras atividades mais lúdicas, que você, pela internet... E as academias estão colocando muitas lives, né? Então, dá pra fazer... Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer assim, né? Olhando na internet, atividade física. Mas eu sei que pra eles é uma coisa muito fácil. Pra eles é uma coisa bem mais tranquila. E atividade física é muito importante, né? Até pra dormir melhor, pra gastar um pouquinho de energia, né? Legal. Ana, só pra gente encerrar, eu ia pedir depois, se você puder indicar alguma coisa. Mas a Ana tem um blog, né? Onde ela escreve sobre o assunto. E eu vou pedir que a gente divulgue, né? Esse blog aí, que tem vários artigos pertinentes. E também literatura, ou mesmo links aí de vídeo, se você puder passar. Eu acho que é uma coisa... Olha lá, olha. Esse do Cérebro Adolescente. Esses são livros que estão em português. Dá pra ver? Sim, sim, sim. Isso. São bem interessantes, né? Pro pai começar a conhecer um pouco mais como funciona o cérebro adolescente. E tem muitas dicas de como você conversar. Eu indico esses dois livros. Esse é um pouquinho mais técnico que o outro. Mas, mesmo assim, ele é bem interessante. Não temos muita coisa, assim, em português, tanto. Mas a gente ainda tem... Dá pra indicar muita coisa, sim. Tá, jóia. Então, a gente vai divulgar aí o seu blog. Você tendo mais algumas coisas interessantes, vídeos. E mais literatura, artigos. A gente agradece. A gente vai distribuir. Como eu gosto de dizer, brincando. A gente distribui. Porque isso tanto inflói como contribui, né? Aprendi com os adolescentes, né? Então, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado pela... Essa interação. E a gente vai depois disponibilizar esse conteúdo, né? Aí no site, aí no canal da IBNU. Obrigado também, Dilian, pelo seu trabalho, aí, sua atividade. E vamos continuar nessa interação. E vamos ver se depois da pandemia aí, a gente faz esse exercício arqueológico que você falou. Joga war, né? Faz alguma coisa do tipo, assim. Retrou, retrou, retrou. Retrou, tá? Só queria dar uma ênfase aqui, Sayão. Para os pais, adolescentes aí, para quem está nos ouvindo, que todo domingo, a gente tem aqui na IBNU, a sala dos adolescentes, né? Então, se você... É às 11h20 da manhã. Então, você pode pegar o link da sala no site da própria IBNU. Então, todo domingo, às 11h20 da manhã, nós temos o Ministério de Adolescentes, tem uma sala especial, onde os adolescentes se encontram. E ali pode... A gente conversa, a gente estuda a Bíblia, a gente faz gincana. A gente tem várias coisas bem legais ali. E toda a galera, mesmo que não for da IBNU, está convidada para participar. Sem sobra de dúvida. Tá jóia. Bom, muito obrigado, então, Dilian. Obrigado, Ana. Obrigado a todo mundo que está com a gente em sintonia. E um grande abraço. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Aí, nesse momento de luta, de batalha, até que passe esse tempo mais complicado aí. Então, obrigado a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, então. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.